Música Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos entrevistar competente e gente finíssima, escritor e jornalista, Felipe Gabriche. Tudo bem, Gabriche? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo sobre a imprensa de Montes Claros e sobre o esporte de Montes Claros. Gabriche, para começarmos aqui o nosso bate-papo, em suas crônicas, em seus textos, você sempre tem um tom saudosista daquela Montes Claros romântica, bem romantizada através de seus textos. Como era o menino, o garoto, o Gabriche? Eu acho que a vida do século passado era a mais romântica. Depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que esse romantismo tomou conta do mundo inteiro. E no interior do Brasil, principalmente, eminentemente, a vida era lírica, era de amor, de saudade, de todos os sentimentos nobres que o ser humano tem. Então eu acho que a Montes Claros, que eu conheci, que eu vivi, é a Montes Claros que eu conto nas minhas crônicas de hoje. E quero manter esse nível para que as pessoas compreendam que o mundo só será melhor se nós cultivarmos esses sentimentos que Deus nos deu. O sentimento de amor, de carinho, de ternura, de dedicação, de respeito, e uma infinidade de princípios e valores que a gente tem que preservar para o resto da vida. Aproveitando o incêndio aqui do contexto da formação, você estudou no Colégio São José, não é isso? Isso. Você pode descrever um pouco como foi o ensino nessa época? Se você conheceu os padres que instituíram esse novo colégio, né, à época? É, o 57. 57. O Colégio São José é um colégio marista. E por ser marista, ele tinha a devoção à Maria. E por você ter essa devoção à Maria, uma das filosofias também do ensino da Fundação Marista, era justamente difundir o nome de Maria. Então, tinha uma aula chamada aula de religião, todo dia, sagradamente, a gente iniciava o dia letivo, né, rezando o Pai Nosso completo e tal. E depois passavam para fazer, tinha aula de religião, que a gente, a gente, a gente, todo dia a gente rezava o texto. Era muito bom. Eu acho que hoje, hoje em dia, né, está faltando na educação justamente explorar esse lado espiritual das pessoas. Isso não deve ser nunca esquecido. Mas você não pode simplesmente aprender o Beabá sem você aprender que você tem alma, que você tem um espírito, que você foi criado por Deus. Eu acho isso importantíssimo. É o que está faltando na juventude. É. Não tem Deus, não tem limite, não tem nada. Referência nenhuma. Nenhuma. Então, eu acho que tem que ter isso. Eu acho que a religião infunde esse respeito que é necessário ao ser humano. O ser humano tem que ter respeito. Você tem que respeitar os mais velhos, você tem que respeitar uma criança, você tem que respeitar o seu semelhante. Você tem que ter respeito. Eu acho que está faltando hoje. Ninguém respeita nada, ninguém respeita ninguém. Vamos falar agora de esporte, futebol. Até mesmo que em uma entrevista anterior, que nós tivemos aqui com o Denart W, ele comentou sobre você, sobre sua atuação no futebol de Montes Claros. Como que você começou esse mundo do futebol, quais os times que você jogou e qual a lembrança que você tem desse tempo aí que mais marcou? Eu tenho falado isso com os amigos, com palestras que eu dou nas minhas escolas públicas. Mas o esporte é fundamental na formação da pessoa. Além do lado espiritual, além do lado religioso, a pessoa tem que praticar o esporte. Mente sã e corpo sã. Isso já dizia Aristóteles e Platão do início da história da humanidade. Então, é realmente, através do esporte, é que você tira o jovem da droga, tira o jovem da má companhia, tira o jovem de más intenções e outras coisas que, própria juventude. Mas você encaminha para o lado do bem. Eu acho que o esporte fez bem nesse sentido. Então, no Colégio São José, a atividade esportiva era praticamente uma matéria letiva, como as outras. Então, eu tinha no Colégio São José algumas equipes. E eu jogava no Colégio São José. E o Efigênio de Barros, que era treinador do Ateneu, ele viria para o campo do Colégio São José para poder ver se tinha algum talento, algum jogador para o time dele. Ele me viu julgando e gostou de dizer, ô menino, vai para o Ateneu. Eu fui para o Ateneu, como mirim do Ateneu. Conhecei em 1961 como mirim do Ateneu. E fui até, do mirim, eu fui para o infantil, do infantil fui para o juvenil, do juvenil eu fui para o aspirante, o aspirante eu fui para ser titular do Ateneu. Depois o IP fez um super time na cidade, foi o deputado Edgar Pereira, para ser campeão na cidade, e nós fomos campeões. Ele fez praticamente uma seleção dos melhores jogadores da época, de cada time, fora de Monteclácio. Inclusive ele trouxe o Jomar para o Atlético Mineiro para jogar no IP. Jomar Maceiro. Jomar Maceiro. Que era um clássico de bola. E estava praticamente encostado no Atlético. O auge dele no Atlético, ele foi tricampeão pelo Atlético, que já tinha passado. Aí Edgar foi lá e ganhou ele. Trouxe ele para cá para Monteclácio novamente. E possibilitou a estaladeira na cidade, e possibilitou que ele também jogasse na associação desportiva do IP. Que acabou sendo campeão em 1966. Aí, depois dessa fase do IP, eu retornei para o Ateneo. Depois eu fui para o Cacimiro de Abreu, que o Cacimiro entrou para o nosso jornalismo. Eu fui um dos convocados para jogar no time do Cacimiro. Eu aceitei o convite de João Maceiro. Fui tranquilamente jogar para o Cacimiro de Abreu, porque o Cacimiro de Abreu foi o primeiro time que disputou a divisão de acesso e depois ascendeu ao campeonato mineiro de futebol na categoria especial. Que tem Atlético, tem Cruzeiro, tem América. Então, é um orgulho para a cidade, um tinda representante da cidade, pertencer a essa categoria Abreu. E nós, jogadores, jogávamos até por amor à camisa e por amor à cidade. Nós não visávamos ganhos financeiros com isso. A gente assinava praticamente o contrato sem branco. Porque, todo final do mês, a CBF exigia que o Cacimiro prestasse as contas. E o Cacimiro chegava e prestava as contas com o contrato assinado pelos jogadores, quando, na verdade, nós não recebíamos nada. A única coisa que nós recebíamos que era uma recompensa pelo esforço que a gente dava era o chamado bicho, pelas partidas que a gente tinha a renda. A renda era do Cacimiro de Abreu, o Cacimiro pegava a renda e distribuía entre os jogadores que participavam do evento. Era um pagamento que nós recebíamos. Depois dessa fase do Cacimiro profissional, eu retornei novamente para o atelho e tirei minha carreira no atelho, em 1900. E borrachinha, né? Que nós vamos ficar contando. Qual a sua posição de jogador? Eu joguei no gol, que é a posição mais ingrata do mundo. Onde goleiro está jogando, não nasce grama. E aí, se você olha para o lado atrás, tem um coruja lá. É doce. E o olho ruim em todo mundo, vai em cima do goleiro. Não, se você faz a defesa, ninguém fala nada. Se você deixa a bola passar, você pergunta, frangueiro, você está doido. A cobrança é muito grande. Mas é uma posição muito bonita. E eu aprendi a ser goleiro com um goleiro do América, que se chamava Pompeia. Ele tinha esse trapeziço de círculo. E por ser trapeziço de círculo, ele era uma acrobata. Então ele saltava de um lado para o outro do gol com a maior facilidade. E ele ensinou isso. Você está no canto do gol, Felipe, você tem que ir do outro lado para apanhar a bola. E como é a trajetória mais rápida de uma reda, é você correr naquela reda. Então você vai correr no ar. Aí que eu aprendi a saltar. Já o Mazukiyevski, que era o melhor goleiro do mundo, foi goleiro da seleção do Uruguai, e jogou no Atlético, o Mazukiyevski me ensinou o contrário. Falei assim, não, goleiro não salta. Goleiro tem que ter posição. Se o cara vem da ponta direita para chutar, você vai fechar o canto esquerdo seu. Se o cara vem da ponta esquerda, você vai fechar o canto esquerdo. É o contrário. Mas são lições que a gente vai aprendendo. Mas eu gostava muito de Pompéia, porque a torcida também gostava muito disso. Porque a torcida gosta de... é circo, é espetáculo. E a ponte que era chamada, a gente fazia ponte, era você sair de um lado para o outro do gol. Eu era... eu treinei isso muito tempo. Eu achava bonito. E a torcida também correspondia, que a torcida aplaudia todas as vezes que eu fazia as chamadas de pontas. Um jogo que ficou marcado na sua memória, você participou? Ah, sem dúvida alguma, foi o Ateneu e o Cacimiro. Eu jogava pelo Ateneu. Na época, nós estávamos lutando o campeonato amador de Montes Claros. Nós ganhamos de 1 a 0. E o Cacimiro tinha um super time. Tinha Bené, entendeu? E tinha Nicomédias. Eu era um timaço o time do Cacimiro. O goleiro Osias. Era um timaço. Era um timaço mesmo. E o Ateneu não. O Ateneu estava em formação. Nós estávamos com mando, com tuzinho. Aí, em ascensão, eu também estava acendendo o Ateneu. Nós ganhamos o jogo de 1 a 0. E eu fui feliz que, inclusive, teve glances sensacionais nessa partida. E eu dei sorte. Além de ser um bom goleiro, porque eu fui treinado para aquilo. E treinava com afim e dedicação naquilo que eu fazia. Você tem que ter sorte. Porque se você não tiver sorte, acabou. E a sorte, ela vem... É o sobrenatural de Almeida do Nelson Gonçalves. E o sobrenatural de Almeida do Nelson Gonçalves existe também no futebol. O Atlético está aí em prova disso. O eu acredito do Atlético. Nada mais é do que o sobrenatural de Almeida do Nelson Gonçalves, do Nelson Rodrigues, que tossia pro Fluminense. Que criou esse personagem da torre. Sobrenatural de Almeida. Porque a bola fazia uma curva e entrava na gaveta do adversário. E ele achava que aquilo era um fenômeno. Era achava que alguém foi lá e pôs a mão e... E qual o time do coração de Gabriste hoje, no Mineiro? Ah, meu time sempre foi o Atlético. Eu joguei... É porque eu joguei três meses no juvenil do Atlético. Entendeu? E tinha grandes amigos. Marcelino, Osias, Jomar, Benébio. Tudo no Atlético negro. Então eu, por obrigação, eu tinha que torcer o Atlético. Não tinha jeito. Foi o meu time de jovem, de jogador e eternamente atlético. Quem é atlético, é atlético até morrer. Não é porque o Flamengo tem esses nomes. É o Atlético que tem esses nomes. Quem é atlético, é atlético até morrer. Você não encontra um ex-atleticano. Entendeu? Então você vê que o atleticano é diferente dos outros times. A torcida é muito volátil. Torce pro Corinthians, torce pro Flamengo, torce pro Cruzeiro, torce pro Grêmio, entendeu? As pessoas, às vezes, é igual o presidente da República. Se você analisar a figura do torcedor brasileiro, é igual a figura do presidente da República. Chegava o Médici, aquele general. Eu sou Flamengo. No Aracanã, beleza. Chegar no Morumbu e falar assim, eu sou corintiano. Chegar no jogo Atlético e Monte Claros, por exemplo. Aí eu sou Atlético. É muito fácil. Já na onda e no sabor do momento. E da multidão. É, fazia política. Toda política assim. Faltinha ser torce. Engraçado, tem um fato interessante. A minha infância, eu era torcedor do Flamengo, porque nós acompanhávamos muito mais o futebol do Rio de Janeiro do que o futebol mineiro. Porque o futebol mineiro começou a ter projeção depois da criação do Mineirão, em 1964. Antes, não tinha praticamente ninguém assistia os jogos que eram disputados na independência. É hoje a independência que é do América. Sempre foi do América e continua sendo do América, mas é o campo Atlético hoje. Mas eu torcia pelo Flamengo, eu torcia pelo Flamengo, eu torcia pelo Flamengo, era doente. João Batista, irmão de Jomar, era do Vasco. O João Carlos, meu irmão, torcia pelo Vasco. E um outro professor lá torcia para o outro time. E ficou aquela discussão de futebol. Aí vinha a minha tia Augusta, que é uma pessoa muito respeitada na cidade. Aí os próprios vascaínicos falavam assim, o que a dona Augusta Guimarães decidir é que é o melhor do Brasil. Se ela falar que é Flamengo, é Flamengo. Se ela falar que é o Vasco, é o Vasco. Então vamos perguntar para ela. Aí a tia Augusta chegou. A tia Augusta chegou e o João Batista foi perguntando, a briga nossa aqui é para saber se o Vasco é melhor do que o Flamengo, se o Flamengo é melhor do que o Vasco. O que a senhora acha? Qual o time da sua preferência lá no Rio de Janeiro? Ela olhou para a gente, a turma assim de menino, né? E ela viu que estava dando briga, né? Ela falou assim, o melhor time do Rio de Janeiro, o meu time do coração do Rio de Janeiro, chama São Cristóvão. E era um time de terceira categoria. Ela saiu maravilhosamente bem. E foi uma lição de vida, né? É verdade. Saindo do esporte agora, vamos para o outro ramo. Não é tão antagônico, mas é diferenciado. Como que você transferiu do esporte como jogador para o mundo das letras como escritor, jornalista? O engraçado é... Essa pergunta, ela tem muita propriedade. As pessoas realmente falam assim, mas o talento seu para escrever é nato, é inato. Você nasceu para ser escritor. Por que você dedicou a isso? Como é que você entrou para essa carreira de jornalista? Por que você entrou para essa carreira de escritor? De crônicas, principalmente. Aí eu falei assim, olha, eu realmente não entendo. Mas que é inspiração, que ela vem, a inspiração para você escrever, vem. Aí você escreve. Como eu jogava futebol, o jornal de Montes Claros, na época, tinha uma página esportiva muito, muito, muito lida. e talvez o carro-chefe do jornal era essa página de esporte. E quem era o repórter esportivo? Era o Roberto Antunes. Aí o Roberto Antunes me chamou e falou assim, eu falei, como você joga o futebol de salão e joga no Ateneu, no mirim do Ateneu, no infantil do Ateneu, sei lá, uma categoria do Ateneu, era ainda das categorias de base. Você poderia fazer uma... Eu iria contratar você como repórter esportivo e você iria cobrir especializado para mim. Eu falei, tudo bem. Nós fomos, começando com o Valde Sena, que era secretário do jornal do Montes Claros, na época, o Valde Sena criou até para mim uma sessão chamada Especializado Especialmente. E naquele espaço, eu dava os resultados de futebol de salão, de vôlei, de basquete, de natação, um tipo de esporte especializado em Montes Claros, que era muito vibrante, que se concentrava na Praça de Esportes, que está hoje praticamente jogada ao léu. Uma vergonha aquilo dali, um vexame. Tem coisas incríveis, principalmente nessa área esportiva. Você olha, você vê, Montes Claros tinha 100 mil habitantes, na minha época, de jovem esportista. Os campos viviam lotados. não só o campo do José Maria Melo, o estado do João Rebeiro, que são os dois maiores da cidade, o Demostra de Rockets, do Ferroviário, que é um outro campo, que também existe até hoje. mas se todo o bairro que você fosse, tinha um campo de futebol. Então, e tinha a prática esportiva, era um troço cultural. E você devia estar cheio de gente lá, participando como torcedor ou como jogador. Era bonito. Eu acho que as pessoas tinham uma afinidade com esporte muito grande nessa época. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que inspirou, inclusive, a criação de várias associações esportivas nos próprios bairros. E os bairros passaram a disputar até o campeonato, vazando depois o campeonato da cidade. enfrentando a Teneu e Cacimiro, que eram considerados os dois melhores times da cidade, e que tinham as duas maiores torcidas da cidade. Mas esses times de bairro levavam também a população a participar ativamente do esporte. Em 2012, você completou 50 anos de jornalismo. Não é isso? Isso. E como que era essa rotina, Gabriche? Dentro desses 50 anos, você passou um pedaço grande do século XX, dentro da redação, passou pela ditadura militar no Brasil, passou pela abertura política. Como que era esse expediente? Que informação que você pode passar para a gente? Olha, veja bem. A imprensa de Montes Claros era quase 70 anos, 150 anos. Ela deve estar com 124 hoje, 121, alguma coisa assim. O primeiro jornal impresso de Montes Claros se chamasse Correio do Norte, de 1884. Entendeu? Tinha um cunho político, mas era um jornal. Jornal que era branco. Informativo. Informativo. Que dava notícias de todas as coisas. E o mais interessante, que era feito letrinha por letrinha. Era tipográfico. Como se fosse um carimbo. Você punha letra para compor, inclusive um texto muito grande. E tinha até nessa época, continua no próximo número, porque realmente a matéria não cabia naquele espaço. Então só no outro número, você tinha a continuação da edição anterior. Nossa mão de obra que ia dar. É, dar uma mão de obra doida. Só em 1955, o passado tanto tempo, é que Montes Claros veio a ter um jornal feito com um aminotipo, um jornal de composição quente, mas já era uma máquina. A máquina compunha, ao invés de você fazer letra por letra, na própria máquina, você datilografa e ela saía em chumbo. Esse chumbo era levado para uma página. E na página você fazia a impressão da página. Uma beleza. Quem modernizou foi o jornal de Montes Claros, que modernizou a imprensa de Montes Claros através do doutor Oswaldo e do Alcino Batista. Eles realmente deram o cara de jornalismo ao jornal impresso em Montes Claros. Aí veio o Diário de Montes Claros, em 1962, com outra visão, para não deixar que o jornal de Montes Claros, a linha de jornal de Montes Claros, fosse simplesmente uma linha dura, obrigatória, opinativa, alguma coisa assim, que prevalecesse sobre as pessoas. Então o Diário de Montes Claros veio com áreas mais democráticas. Ele democratizou a imprensa, que lá abriu a imprensa. Então participaram dela de pessoas ilustres de Montes Claros, como João Barro Maurício, por exemplo, que tinha uma página literária que ele publicava aos domingos dentro do Diário de Montes Claros. Então, essa vocação talentosa do jornalismo de Montes Claros, que tem que ter figuras ilustres, como Júlio César de Médio Franco, Décio Gustavo de Queiroz, uma gama de grandes jornalistas e jornalistas autodidatas, porque não tinha escola de jornalismo em nível superior no Brasil. Você tinha as redações que funcionavam como verdadeiras universidades. Nós fomos criados dentro dessa universidade chamada redação. Então eu passei do Diário de Montes Claros, eu passei para o Jornal do Norte, eu passei para o próprio Jornal do Estado de Minas, foi eu que criei a Sucursal e a Sucursal Norte do Estado de Minas, foi eu que trouxe para o Montes Claros e criei e fui o primeiro gerente da Sucursal em 1992. Hoje ela está com o Luiz Ribeiro e prestando um trabalho muito grande em Montes Claros. O que eu poderia falar com vocês dentro dessa minha vida de jornalista é que a população em si não reconhece o trabalho do repórter. Você é mais xingado do que elogiado. Você veja bem, você tem Luiz Ribeiro, por exemplo, pode ser dado como um estereótipo, certo? Luiz Ribeiro está entre os 60 maiores jornalistas premiados do Brasil. Atualmente ele está participando de um congresso promovido pelo Estado de São Paulo para discutir o meio ambiente por causa das reportagens dele. Então ele vai ensinar para futuros jornalistas de São Paulo que há soluções para a convivência do homem com o problema da seca, como o sertanejo norte-mineiro, como o próprio nordestino convive com esse problema eterno, secular. Ninguém vai dar jeito, porque realmente é uma coisa da própria natureza. Você tem que aprender a conviver. Luiz Ribeiro está lá ensinando os futuros jornalistas do Instituto de São Paulo, de São Paulo, participando de um congresso promovido pelo Estadão, que é o maior jornal do país, para ensinar os paulistas que é possível você encontrar, ter boas soluções através da conscientização da população para enfrentar os problemas da seca. Nesse caso de Luizinho, então, fica aquela frase, o sertanejo, antes de tudo, é um forte. E a outra também, prata de casa não tem valor. Entendeu? Porque ninguém reconhece. A vida de Luizinho, por exemplo, é uma vida de superação. Um menino que saiu de Francisá, da zona rural de Francisá, veio para Montes Claros, enfrentou esse Montes Claros. gerente sobre o Estado de Minas, e o cara participa em nível nacional com os maiores jornalistas premiados do Brasil inteiro. Você está doido? Então, você tem que tirar, bater palmas para esse tipo de pessoas. Só que Montes Claros não reconhece isso. Montes Claros não reconhece seus talentos. Montes Claros, para mim, é uma cidade sem memória e injusta com seus filhos. Eu acho, e vou achar eternamente, até que eu tenha a voz e minha voz seja ouvida. Eu vou falar. Montes Claros é uma cidade sem memória e injusta com seus filhos. Gabriche, você fez parte de uma geração de jornalistas que se despontaram em Montes Claros, Minas Gerais e no Brasil. E você tem um trânsito também com o pessoal contemporâneo de você de sua época, e também com o pessoal mais novo hoje, que está nas redações, estão nas agências formadoras de conteúdo, de formação. Você acha hoje que o jornal, o impresso, o papel, o físico, forma mais opinião como antigamente? Eu acredito que nós estamos justamente em um período de mudança. As redes sociais, através da internet, elas vieram com muita força. Praticamente todo mundo é jornalista. Vai acabar a figura do jornalista. A exclusividade, né? A exclusividade. Porque o jornalista, o que ele faz? Ele divulga uma informação. E essa informação está sendo divulgada nas redes sociais, bem ou mal, está sendo divulgada nas redes sociais. E porque a rapidez da internet é um troço incrível. Entendeu? O próprio Paul Gates, Bill Gates, o Bill Gates, que é um inventor dessa nova onda, o Bill Gates fez um livro chamado A Estrada do Futuro. Nesse livro ele fala assim, não comprem computadores, nem programas de computador, agora, até o ano 2025. Porque até o ano 2025 nós sabemos o que vamos produzir. Depois de 2025 nós não sabemos o que vamos produzir. Porque é uma gama violenta de informação que está por vir. Que realmente é a gente, um ser humano comum não tem condições de pensar. Dinamizou muito a vida na informação. Nós estamos na era digital. E no começo dela nós não sabemos realmente o que vai acontecer ou o que poderá vir por aí. Entendeu? Já falam, inclusive, que tem novidades, algumas novidades. Por exemplo, carros que voam. Já tem os protótipos disso. Porque já está comprovado, já tem combustível próprio para isso, que na Terra o trânsito vai ficar inviável. Você vai ter que voar. Então, quem gosta de ficção de Flash Gordon, e volta para o futuro. É, volta para o futuro. Vai ter que começar a praticar isso e ver que não é tão ilusório como se imagina. Então, a ficção pode se tornar realidade. E está se tornando uma realidade através da era digital. E essa era digital tomou conta de tudo. E as redes sociais, bem ou mal, ela está tomando conta do pedaço como se diz. Espaço, covaga, ela ocupou. Justamente. Então, a tendência é você ter o jornal impresso que vai ser mantido porque ainda nem todo mundo tem hipode, iPad, WhatsApp para poder levar no banheiro. E tem o cara que tem o costume de ler o jornal sentado no vaso. Só aquele horário. Então, o jornal vai continuar por causa disso. Entendeu? Ao invés de... Essa necessidade física. de o cara ter um jornal para ler no tempo que ele quer e no espaço que ele quer. Se ele tem condições de ter um iPad e pode levar para o banheiro, ele vai comprar um iPad amanhã e vai deixar de ler jornal. Então, o jornal, a tendência é desaparecer. A mesma coisa acontece com os livros. Os livros hoje estão escasseando cada vez mais. principalmente, você nota, por exemplo, em nível mundial. Tem algum escritor famoso? Não tem. Do ano 2000 para cá, não surgiu. Nós, no Brasil, nós temos que ver, nós temos palco aí. O que mais? Não surgiu nenhum escritor. Porque ninguém mais se aventura no escândalo. Por exemplo, eu vou fazer um livro. Vou fazer um livro reunindo minhas contas. Talvez para satisfazer meu ego. eu não vou disputar o mercado. Entendeu? O mercado vai ter que vir a mim. Porque alguém vai dar notícia assim, tem tal crônica e tal assim e tal, que a pessoa vai querer ler. Se identifica com ela. Por exemplo, vocês tinham aquele site no... No Tecla aí? Não, no News Gerais. Gerais News. Gerais News. Publicavam diversas crônicas. Isso. Certo? Se você olhar bem, prestar bem atenção, aquelas crônicas se reunidas, elas dão os livros. É, verdade. Entendeu? Então, o livro do futuro vai ser aquele, um livro virtual também. Entendeu? A pessoa tecla Felipe Gabriche vai ler Minhas Crônicas. Tem lá Crônicas de Felipe Gabriche. Acabou. É, é verdade. Igor vai publicar um livro. Tem lá. Ralf vai publicar seu livro. Tem lá, Ralf. Teatro vai publicar um livro. Põe lá, Teatro. O cara teclone do Teatro sai aquele tanto de teatro. Então, o livro virtual vai ser o livro do futuro. Agora, a respeito dessa instantaneidade que tem uma rede social, Facebook e tudo, é o que eu acho que tem uma hora nociva e complicada, igual como você mesmo disse. Quebrou aquela situação de, da pessoa ser específica de jornalista. Hoje em dia, todo mundo produz matéria, todo mundo produz matéria não, todo mundo produz notícia, né? E tudo. E tem hora que é meio perigoso, que anuncia falecimento de pessoa que não morreu, anuncia acidente que não aconteceu, anuncia fatos que não condizem com a verdade. De certo modo, essa instantaneidade perdeu aquele sentimento de investigar as fontes, pesquisar as fontes, para verificar a veracidade disso. Hoje em dia, a pessoa preocupa mais com o furo da informação do que com a veracidade dos fatos mesmo. Você também observa isso? Se você analisar, você vê, por exemplo, que a internet, principalmente, ela não tem responsabilidades definidas. Entendeu? Qualquer pessoa tem acesso à internet. Qualquer pessoa pode jogar uma besteira lá. Gera o conteúdo que quiser. Entendeu? O que quiser. Na hora que se normatizar a utilização da internet, que vai ter que ser normatizada, não tem jeito que não seja. Veja bem a parada, normatizar, não é patrulhamento nem a censura não. Normatizar. Entendeu? Porque, por exemplo, veja, vou dizer um exemplo, se você não gosta da presidente da república do seu país, respeite-a. Por que não? Ela é uma mulher, não é senhora. Não é chegar igual um candidato a presidente da república e chamar uma presidente da república de gleviana em nível nacional? Que isso? E faz postagens fora de ilma? Que isso? E xinga a mulher de genie? Que isso? Falta de respeito, gente. Não se gosta da pessoa, vote contra ela. Se você tem o direito sagrado de votar no seu candidato, você elege quem você quer. Não é à toa que nós temos um prefeito que é o prefeito de Monscrati, tem que ser respeitado por um prefeito de Monscrati. Nós temos uma pessoa que é vereador, que é ruim, mas está eleito pelo povo. Está lá na Câmara de graça. Ninguém foi colocado lá, não. Teve tantos mil votos necessários para poder estar lá. Então, somos nós que colocamos as pessoas nas câmaras, no Senado, na presidência da república, na governadoria do Estado, e vamos queixar contra essas pessoas que nós colocamos lá. É uma coerência muito grande. Ainda sobre a sua opinião da política, de um modo geral, que a gente até emendou aqui, eu vejo que o brasileiro hoje perdeu a identidade nacional. Acho que eu não sei se é devido a esse mar de corrupção que a gente vê no Brasil. E outra coisa, corrupção hoje não está só em Brasília, não. Acho que a perda dessa identidade se deu o seguinte, porque um carroceiro entra com seguro DPVAT caindo de cavalo alegando que estava andando de moto. Às vezes, um médico, um advogado, ou outra pessoa da sociedade, que está mais próximo da gente, não são agentes tão distantes como estão no Brasil, participam de atos ilícitos de corrupção. Então, acho que, de certo modo, o brasileiro está perdendo aquele saudosismo, aquela coisa de falar que é brasileiro, porque ele só vê esse mar de lama, essa corrupção, essa safadeza o dia inteiro. Você acha que tem muito a ver com isso? Essa falta de identificação, como não saber cantar um hino nacional, não querer participar das decisões importantes do Brasil, não saber militar para mudar o Brasil da maneira certa, no momento certo? Olha, eu escrevi uma crônica, entendeu? Eu falo ignorância das ignorâncias. Então, o brasileiro tem que compreender que nós vivemos a cultura da corrupção. Nós aprendemos a lei do gesto, a lei do gesto é uma lei corrupta. Ficou aí no ar da televisão durante vários anos ensinando o pessoal a dar um jeitinho. Você só consegue alguma coisa no país através do jeito. Não tem mérito em nada? Nada. Você quer alguma coisa em um órgão oficial, aí se você não levar um isque, uma rapadura, um requeijão, você não consegue nada. Porque não anda. Entendeu? Então, é essa, é uma cultura que existe no país. É. Entendeu? o que eu considero ignorância? É o cara falar que a dígima é corrupta. Se nós somos corruptos, agora nós somos culturalmente corruptos. Porque nós fomos ensinados de geração através de geração. Pior que se a gente for olhar a vida de, a colonização do Brasil para cá, a exploração é uma forma de corrupção também abrupta. Você tem que ver, por exemplo, tem coisas escandalosas. Por exemplo, em 1982, o Quester foi manchete da revista Verde o homem de 50 milhões de dólares, que era uma fortuna na época. 50 milhões de dólares. E onde é que o Quester conseguiu esses 50 milhões de dólares? Ele era um radialista lá de Campinas, igual Tadeu Leite, era um radialista aqui em Moscato. De repente, o cara tem 50 milhões de dólares, que é capa da revista Verde, que ninguém fala nada. é estranho, né? Entendeu? Ninguém questiona. Deveriam ter questionado. Em 1982, isso. Entendeu? Agora, quer falar de corrupção agora? Se nós, brasileiros, somos ensinados a ser corruptos? Entendeu? Eu acho que nós deveríamos é fazer uma meia culpa séria como o próprio italiano está fazendo. Aquela operação mão-se limpa na Itália só deu certo a partir de quando a própria sociedade italiana se convenceu de que era necessário tirar os corruptos da vida pública. E era a situação endêmica igual no Brasil, né? Aquela marca da mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Os Estados Unidos também enfrentaram isso com o gangsterismo. Al Capone é uma lenda do gangsterismo mundial e era assim. Todo o americano foi criado nessa cultura de ser também Al Capone, de burlar o fisco federal. O cara só foi preso, apesar de ter mandado matar N pessoas, foi preso porque burlou para o fisco. senão não era preso não. Eles estariam com o gangsterismo até hoje, vigente dos Estados Unidos. Então, infelizmente, é um sentimento de que a corrupção é cultural, né? Cultural. eu acho que nós deveríamos fazer um processo de evolução. Primeiro, valorizar quem tem méritos. Nós não estamos valorizando. Aliás, nós estamos invertendo a escala de valores nesse país que é assustador. Isso é assustador. Entendeu? Essa falta de respeito já está dentro desse esquema. É falta de respeito generalizada. Por exemplo, as crianças não têm limite. Ninguém está com limite nas crianças. Porque se a mãe bater no filho, ela vai presa por vir os direitos humanos contra ela. Então, nós estamos totalmente errados. Como é que o Estado pode interferir na vida particular da pessoa? Você não pode dar bomba, né, aluno? A pessoa passa sem saber nada. Não tem mérito nenhum. No final do ano você tem que bater nas costas, você está de parabéns. Parabéns de quê? Você não sabe ler, não sabe ler interpretar, não sabe nada e tem o diploma. O problema é que essa corrupção brasileira é igual a tal da empurro de terapia. Mimma coisa. Ela é realmente endêmica. Mas é cultural. Nós somos criados dentro dessa cultura da corrupção. A corrupção se banalizou nesse país. É. banalizou. Entendeu? Não é porque o sujeito está roubando 50 bilhões da Petrobras que você está acusando nele de ser corruptão. O foco é só... O foco é diferente. Está se acusando esse pessoal que roubou 50 milhões porque são ligados ao PT. Entendeu? Então, o objetivo da crítica não é a corrupção em si. O objetivo da crítica é eminentemente político. do jogo político. Entendeu? Então, se o cara fosse de outro partido, ninguém falaria nada. Mas como está ligado ao PT e está na hora de roubar o PT, então, se faz essa crítica da corrupção cometida sob a égide do PT e não a corrupção que é generalizada e existe desde quando nós somos república. Desde quando o país é republicano, a corrupção existe. Campeia no Brasil. Agora que o senhor Roberto Freire está chegando na televisão e fala assim, a saída do Brasil vai ser o parlamentarismo. Ele quer implantar o parlamentarismo e já foi, inclusive, derrubado em profissão. Ele tinha o parlamentarismo, o monarquismo e a república. Eram as três situações que você podia votar. Então, deu presidencialismo novamente. Ganhou. Eu estava lendo esses dias sobre isso também. Estou preocupado com a representatividade que o presidente não tem mais no Congresso, a legitimidade. Quer dizer, a população, o povo vota e escolhe o presidente e escolhe determinados deputados. E existe essa rusga entre presidente e deputados que entrava o Brasil nessas discussões. Já o parlamentarismo, não. O primeiro-ministro nasce do consenso entre eles. Ou seja, já sobra o poder com essa legitimidade, com essa capacidade de governo, essa governabilidade. Então, essa democracia em excesso no Brasil acaba tendo essas situações. Mas eu ainda acredito naquilo que você falou, o início. O povo tem que aprender a votar bem. O povo vota mal para a burta, hein? Tem que aprender a votar bem. Como que você quer colocar um legislador, uma pessoa que vai fazer lei, que vai construir a lei, que vai normalizar a sua vida, minha vida, de todos nós que estamos aqui? Aí, não estou fazendo juiz de valor, não estou julgando as pessoas, mas você vai lá e pega um cara analfabeto para fazer uma lei para você. Ele tem um sentimento de vida, experiência de vida e tal, mas no mundo jurídico ele não tem capacidade nenhuma. Seria o mesmo que você querer pegar uma pessoa que é um curandeiro e botar para fazer uma cirurgia na pessoa. Ele tem maior boa vontade, pode ter experiência, mas ele não estudou para aquilo, ele não é médico, ele não tem um conhecimento de causa específico. Quer dizer, pode dar tudo certo às mil maravilhas, quando pode ser uma aberração também. então eu penso o seguinte, eu acho que o Brasil tinha que ter essa questão do mérito mesmo, ser um cargo executivo, ter um bom administrador, uma pessoa boa, ser executivo, uma pessoa tenha pelo menos um nível superior e um conhecimento de causa para a produção de leis e tudo. Não é ficar essa coisa solta que está aí, porque fala assim, ah, mas isso é preconceito, e tá, então olha o prejuízo que teve para trás, aí vê o preconceito que foi feito. Porque o prejuízo está na cara de todo mundo, tem gente que entra tanto numa Câmara Municipal, quanto na Assembleia Legislativa Estadual, quanto nenhum Congresso Nacional, e fica quatro anos aceitando, bebendo café, e não resolve nada para ninguém, não muda a sua vida, não muda a vida de ninguém. Eu só vejo um problema nisso, eu acho que o grande problema brasileiro é a forma de governo. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser presidencialistas, porque no presidencialismo presidencialismo está na Constituição, que o poder emana do povo, e ali seu nome será exercido, e não é cumprido isso, entendeu? Porque não se ouve povo aqui nesse país, infelizmente. então o que ocorre nesse país, certo? É que a maior faz justiça falar que nós vivemos sob a eje de três poderes, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Sendo que o Executivo é o que manda nos dois, porque é o cara que está com dinheiro, é o Executivo. Quem recebe todos os bônus do país chama-se Executivo. Ele transfere para o Mariana Dariño quanto ele quer, ele transfere para o Legislativo quanto ele quer, ele transfere para o Executivo para o Judiciário quanto ele quer. Certo? Então, tem que acabar com isso. Isso é de Montesquieu, de 1.600 e boaxinhas. Tem que haver uma modificação. E a própria sociedade foi modernizando a ponto de... E mudou muito, mudou muito. Então, eu acho que a forma de nós temos que nos preocupar, e eu acho que é uma preocupação que essa geração, infelizmente, não está vendo isso, ou não está tendo voz, força para isso, porque ela não está preocupada com isso, e tem que preocupar. A forma de governo, nós temos que mudar essa forma de governo. Da maneira que está, você vai trocar simplesmente os cachorros, a coleira continuará. É a mesma. Verdade. E, de certo modo, a gente vê que a coisa está tão solta, e tem tanto anseio de mudança, de sistema político, tem essa situação do Roberto Freire, que você falou, do parlamentarismo, que eu li, e tem os levantes monarquistas, que estão voltando aí de novo. Montes Claros mesmo, tem um grupo de pessoas, parece que, inclusive, até o professor Júlio, que é muito amigo meu, lá do, da aula, até no IFET, que ele tem um grupo de pessoas que discutem a volta da monarquia como uma situação, uma forma de golpe. aí cabe para cada um pensar da melhor maneira, apesar de que, esse momento atual está propiciando isso, a discussão de outros sistemas que já foram e saíram, que podem vir, ou seja, o Brasil está passando um processo de transformação, espero que essa transformação ocorra da melhor maneira possível. Não, eu não sei de todo mundo, de todo brasileiro, é que as coisas se normatizem. A minha preocupação e preocupação dos mais anosos, dos mais experientes, entendeu? É que essa geração que vai vir aí não está preparada politicamente para isso e vai ser a responsabilidade dela fazer essas transformações na vida política nacional. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde conversamos com jornalista, gente finíssima, Felipe Gabriche, e que muito nos honra em trazer essa memória do jornalismo de Montes Claros e poder contribuir com o programa Arquivo de hoje. Ok, Gabriche? Muito obrigado. O Igor, quem tem a agradecer ao programa Arquivo é esse jornalista e esportista de Montes Claros de mais de 50 anos de dedicação ao esporte e ao jornalismo impresso em Montes Claros. Nós precisamos de resgatar a verdadeira identidade de Montes Claros que ela está se perdendo. Montes Claros é antes de tudo, como diria o nosso saudoso eu acredito em estar comia um forte em todos os sentidos. Ok, muito obrigado. Falou, Erola. 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 Obrigado.